Oi pessoal, tudo bem? A delícia de hoje é a receita de uma pizza com massa caseira de presunto e queijo. Receita maravilhosa para você fazer na sua casa ou para vender. Vamos lá? 2 colheres de sopa cheia de açúcar, usando refinado, 1 colher de sobremesa rasa de sal, 1 ovo inteiro, 60 ml de óleo, 2 colheres de sopa de leite em pó, estou usando integral, 250 ml de água, temperatura ambiente, quem não quiser usar leite em pó pode usar 250 ml de leite integral e não usa água nem o leite em pó, é claro. Misturar aqui um pouquinho. Para medir a farinha de trigo. Nivelado em cima, vou colocar aqui 2 xícaras, xícara de 250 ml. 2 xícaras, 10 gramas de fermento seco para pão, Vou acrescentar mais 2 xícaras de farinha de trigo. Quando estiver difícil para misturar, tem que começar a sovar a mão. Sovar a massa por no mínimo 10 minutos. Colocar a massa na mesa e acrescentar farinha de trigo para não grudar e sovar bem a massa. Se você já souber sovar a massa, pode acelerar o vídeo. 2 xícaras, 1 xícaras, Já sovei 10 minutos Não está grudando mais Está bem macia Eu usei aproximadamente 4 xícaras e meia de farinha de trigo Mas a quantidade de farinha vai depender Da qualidade da farinha que você estiver utilizando Pode ser que use mais ou pode ser que use menos Provavelmente se você for fazer na máquina de pão Você vai usar mais farinha de trigo Massa está bem sovada Colocar um pouquinho de farinha de trigo aqui na bacia Vou pôr de volta Vou colocar a tampa para abafar bem e a massa crescer Se você quiser colocar dentro de um saco plástico e fechar bem Dependendo do clima, demora mais para crescer Hoje está bem frio aqui, chovendo Vou colocar dentro do micro-ondas desligado só para abafar Para abafar bem e a massa crescer Até dobrar de volume Deixe no lugar sem corrente de ar Quando dobrar de volume eu volto A massa já dobrou de volume Deixei crescendo uma hora Porque hoje está frio aqui Essa massa dá para fazer duas pizzas Uso forma de 36 cm Vou untar a forma com óleo Reservar a forma Colocar um pouquinho de farinha na mesa Para a massa não grudar Tirar o ar Eu vou dividir essa massa em duas Com essa massa dá para fazer duas pizzas Eu uso forma tamanho 36 cm Vou abrir uma parte da massa Vou usar um saco culinário grande O tamanho dele é 60 cm Vou abrir a massa entre dois plásticos E aí Arrumar a massa na forma, esse é o método mais fácil, método caseiro Alisar a massa por cima do plástico, abrindo ela com a mão Só retire o plástico de cima da massa, quando achar que está bom Vou furar a massa com o garfo Serve para a massa não estufar, não levantar no meio Aqui eu tenho o molho de tomate, eu temperei bem ele com sal, pimenta do reino, um pouquinho de ketchup A quantidade aqui, você coloca a gosto por cima, não pode encharcar a massa Se colocar muito, a massa não arça e fica crua Aqui eu tenho 400 gramas de presunto cortado Quantidade a gosto também Bem caprichada 450 gramas de mussarela A quantidade dos ingredientes, você coloque o tanto que você quiser Os ingredientes você usa, o que tiver na sua geladeira, o que tiver em casa Da sua preferência Fatia de tomate, quantidade a gosto Eu coloco um pouquinho de molho em cima do tomate Azeitonas a gosto Quem não gostar, não coloca, claro Essa pizza estou fazendo ao meu gosto Com muita azeitonas Adoro Orégano a gosto Orégano a gosto Pizza montada Vou deixar descansar mais ou menos uns 20 minutos agora Você pode colocar os ingredientes que você quiser em cima Frango com queijo, só o queijo, queijo com presunto Essa pizza que eu fiz está bem caprichada Já deu 20 minutos Vou levar ao forno pré-aquecido a 200 graus Vou deixar 15 minutos Depois vou olhar a borda e embaixo Tem que estar douradinha Porque não tem como saber na parte de cima A gente vai olhando nas bordas Quando começar a dourar Embaixo também Tomar cuidado para não queimar Com a outra parte da massa Com a outra parte da massa Eu fiz um pão Já fiz o passo a passo Já fiz o passo a passo desse pão Já coloquei aqui no canal Estar alguns vídeos Antes desse vídeo da pizza Já descansaram o suficiente Forno pré-aquecido a 200 graus Até dourar as bordas da pizza E embaixo também Cuidado para não queimar Pizza pronta Demorou 50 minutos no forno Douradinha em cima Embaixo também tem que estar douradinha Pra massa fina Vai menos tempo no forno O cheirinho está maravilhoso, gente Quem aceita Pizza caseira Boa noite Vamos lá Tchau 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 Amém. 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 Cheirinho maravilhoso, gente. Olha embaixo dela. Douradinha. Tem que observar bem. Para não deixar a massa crua. ou queimar. E assim ficou pronto. Delícia, gente Cheirinho maravilhoso Vamos provar Cheirinho tá maravilhoso Embaixo tá douradinho, ó Massa não está crua Delícia Muito bom, gente Bom, pessoal Eu vou ficando por aqui Com essa pizza maravilhosa Testada e aprovada Testada muitas vezes Eu já fiz pizza muitas vezes Uma delícia Quem quiser fazer Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, viu Aqui é Solange Lima Até o próximo vídeo Beijos Pra sua pasta do pão Se quiser dar uma olhadinha Clique em cima do link Tchau, tchau Tchau, tchau Amém.